Pessoal, eu tava na internet A internet de sempre Porque a internet sempre foi a internet Mas beleza, até aí tudo bem Mas assim, pera, tirei Mas assim, eu não sabia que isso um dia Ia acontecer com a internet, é sério Não, velho, pelo amor de Deus Meu Deus, velho, eu tô aqui impressionado Por causa com esse vídeo que eu vi Bom, assim, é Eu acho que é a MC Melody Do Minecraft Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aí, aqui tá a MC Melody Do Minecraft, bora ouvir Quem tá com o fone muito alto, topa aí Porque, viu Mano É muito horrível, meu fone tá no máximo Véi, bora ver aqui os comentários desse vídeo Deixa eu ver E aqui E aqui nasce um meme Lucas, quatro dias atrás Mais uma Melody, só que no Mine Derpy na TV Ripe ouvidos, 21 de 2005 a 18 de 2013 a 2016 Beleza Na tela tem uns 10 anos, né Eu acho que é 10 anos É, 10 anos 10, 11, por aí É normal meu fone de ouvido parar de funcionar Todo mundo fica mudo e meu ouvido sangrar Mega normal, depois de ver esse vídeo É Hara Uzumaki Fã de Naruto A Melody do Minecraft Exatamente o que eu acabei de falar Eu nem li os comentários Só pra avisar E eu Eu olhei assim o vídeo e falei Meu Deus, a Melody do Minecraft Ah, eu sei o que acontece Vai parar bem na parte dos isolados, né Acho que é exatamente isso Tem um comentário no baixo que eu não quero ler Coloquei em a música alta E meu cachorro morreu Coitado Bibi é a melhor cantora Esperei Esse cara aqui é fã Mas eu quero fazer os comentários De respostas dele O que é isso aqui? Vou montar as coisas Verdade, mentira É verdade, mas eu acho que ela É Em português manda um abraço aqui Que nanta Very Graphic Esse isolado dela é muito bom Quadrado, quadradinho Não sei, tem uns dois quadradinhos aqui Se inscreve pro T Voice FIA Melody 2.0 Exolados, exolados MC Melody Só aprende com a Bibi Gacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Ah, entendi. A música, porque essa aqui é tipo uma paródia, né? É, aí tem uns pontinhos aqui. Daura. Mano, o que é isso? Mano. Daura merece 9.000 e 3.000 likes. Beleza, mas que foto é essa? Que português é esse? O que? Pera aí. Deixa eu baixar pra vocês aqui, pra vocês verem. Calma. Que? Que o que? Pegou a conta do pai pra comentar. KKKK. Achu, 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 achu. Rindo litros. Meu Deus. Beleza. Vou botar só mais uma vez pra vocês verem a parte de isolados. Calma aí. Deixa eu subir. Vou dar play. Olha nos ouvidos. Isolados. 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 E aí